Essas verdades, juntos enxalo ou não Agora nós vamos ter os momentos mais tensos do dia Lidiane, diga alguma coisa Jorge! Dá pra desistir? Ai meu Deus do céu! Desistir, desistir! Se for vomitar, vomita pro lado de lá Que misericórdia! Um Havaia, um Havaia Cearense aí Cadê a Havaia minha gente? Meu Deus do céu! Tá bom, tá bom! Minha gente, se meu celular quebrar já era Meu Deus do céu! Acabou! Acabou! Acabou e abri o olho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O meu duízo foi embora! Meu Deus do céu! Vai com o fogo! Mais! 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 Ledo do céu! Sei! Ai! Vocês réveilleram! Cảm! Tchau! Joko Max! Obrigado.